Olá, aqui é Renones e eu quero saber, você aí, gosta de reformar suas roupas? Quando tem uma vontade de uma coisa nova, diferente, você faz compras no seu próprio guarda-roupa ou você vai lá gastar dinheiro? Bom, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas reformas de roupa. Olha a pilha, gente! É o seguinte, alguns vídeos atrás eu mostrei pra vocês que eu tinha feito uma limpa no meu guarda-roupa e eu tinha separado várias peças que eu queria reformar, porque são peças de qualidade, mas que eu não tava usando por algum motivo. Levei na costureira, em duas costureiras diferentes, dividi e as roupas estão de volta. Gente, tem muita coisa legal que eu vou mostrar pra vocês. Além disso, fica até o final porque eu vou deixar várias dicas. E olha só, também vou contar quanto eu gastei, ok? Então vamos lá? Vou me trocar por o primeiro look. Vem! E o look número 1 que eu estou feliz da vida, que é o seguinte, esse era um vestido que eu trouxe da Índia. Ele era bem largão aqui, então ele vinha, essa saia, saia daqui, bem larga, bem grande, e eu acabava não usando muito. Pra ele ser mais largão, ele tem essa cor mais clara, era um vestido mais difícil de usar. O que eu resolvi fazer? Dividi em saia e topping. E aí a costureira fez um acabamentinho, gente, super legal. Então, ó, é o que eu falo pra vocês, converse com a costureira, sabe? Porque elas têm uma ideia, ideias maravilhosas. Então aqui, ela deu um jeito, ó, de fazer um cos. Ó lá, chegaram pessoas aqui. Tutupon. Voltando. Como eu disse pra vocês, converse com a costureira que você conheça, porque, gente, tem vários vestidos que ficam encostadinhos no nosso armário, que às vezes a gente não usa muito, que podem virar como esse, saia e blusa. Então ela criou esse cos com zíper, né? Aqui em cima é um cropped que eu posso usar com calçadinhos, com várias coisas. E a saia, de uma das cores que eu mais amo. Então eu transformei em duas peças que eu vou usar muito e muito mais do que o vestido que eu acabava usando super pouco. E aí, gostou? O que você achou? A segunda peça é esse top cropped, que eu acabei ganhando. O que acontece é o seguinte. Gente, esse top, na verdade, ele era um vestido que eu trouxe pra minha mãe do Egito. Ele era um vestido longo. Aí minha mãe experimentou, falou, ah, eu não gostei da manguinha, posso transformar numa saia? Falei, claro, faz o que você quiser. É de algodão egípcio, super gostoso. E ela levou na costureira, a costureira falou, olha, a parte de cima dá pra fazer uma blusinha, um cropped. Aí eu amei a ideia, é claro. Então minha mãe que levou nesse caso. E ela passou, é um lástex, né? Ela passou um elastiquinho aqui, ó. Então aqui fez o cropped. Olha que legal. E eu acabei ganhando uma blusinha turquesa, super linda, bem confortável, é um tecido maravilhoso, ó. E a gente também transformou em duas peças. Então a mesma ideia do vestido transformado. E aí, gostou? Olha que graça. Eu amei a blusinha. Mais um look reformado. E esse look é o seguinte. Blusa. Gente, essa blusa eu já tenho há algum tempo. Eu adoro ela. Acho ela linda. Super charmosa. Uma das poucas peças estampadas que eu tenho. O que acontece? Ela, aqui atrás, ela não tinha essa parte. Tá vendo que agora tem uma faixa aqui em cima? Isso não tinha antes. Ou seja, ela ficava caindo. Então eu tava trabalhando, eu colocava pra sair, ela ficava caindo. Sempre usei com um topinho por baixo, porque eu tinha medo de ficar nua na rua. E aí, conversando com a costureira, o que eu pedi? Pra ela tirar um pedaço dessa faixa, tá vendo que amarra aqui? E usar ali em cima. E agora ela não cai mais. Então agora eu fico segura e não tenho mais medo de ficar nua por aí. E eu acho essa blusa linda. Vocês gostam? Gosto muito dela. Voltarei a usar agora essa minha blusa. E o tom ainda é muito parecido com o da próxima cor da Pantone. Então, ó. Já tô na moda com uma peça antiguinha. Bom, a calça. Essa calça era um sonho de consumo. Essa calça é da Jundu. E o que acontece é o seguinte. Sempre quando eu vou comprar uma calça branca, eu sempre compro um número maior. Porque eu sei que marca. Já falei pra vocês que eu tenho celulite. Geralmente eu uso com shortinho bege por cima. Mas eu sempre compro um número maior. Acontece que a modelagem dessa calça é bem maior. Então eu não tinha conseguido usar ainda. E aí o que eu pedi pra costureira? Realmente entrar, né? Nas laterais. Estirar um pouco. Fiz a barra pra usar com rasteira. Então, ó. Minha decisão é usar com rasteira. E por ser branca, gente. Eu sempre faço de um jeito que não arraste. Eu tenho pavor de calça branca arrastando. Então, ó. Agora eu tenho uma calça bem maravilhosa pra usar. E é uma das peças que tava na minha lista de sonhos. E eu aproveitei na promoção de Black Friday. Consegui um descontão. Gostaram? E aproveitando o lookinho, eu já vou mostrar esse kimono. Essa daqui é uma peça, gente. Que eu acho maravilhosa. Essa daqui quem escolheu foi o Tatá. Eu ganhei de Dia dos Namorados. Também é da Jundu. Essa marca da Karininha, minha amiga. Pode usar tanto assim soltinho. Ou mais amarradinho. Assim, fica uma graça. O que acontece? A manga era muito grande. Então, pro inverno era gostoso até. Mas pra trabalhar, mesmo pra usar pra sair, aquilo me incomodava. Então, eu pedi pra costureira tirar mais de um palmo. E eu resolvi fazer quase que uma meia manga. Uma manga sete oitavos, vamos falar assim. Eu sou muito prática, gente. Se não funciona esse negócio da manga ficar dobrando, eu acabo não usando. Então, agora, ó. Eu tenho essa peça que eu acho maravilhosa. Super versátil. Com a manga perfeita. O que você achou? Bom, uma peça que eu queria há bastante tempo era uma saia branca. Eu queria uma saia mais curtinha pra usar na praia, com biquíni, mas um pouquinho mais alta. Então, claro que eu não queria gastar dinheiro. E aí, o que aconteceu? Eu mostrei pra vocês que eu tinha essa saia. Que era uma saia na altura do joelho, balonê. Que eu praticamente não usava, porque não é mais uma peça que faz parte do meu dia a dia. É uma saia que eu usei muito pra trabalhar. Tem muitos e muitos anos, gente. E aí, o que eu mandei fazer? Cortar. Então, ela tirou o balonê. Fez uma barra, ó. No tecido que era por baixo, porque era aqui que dava aquele voo mão. E aí, olha que legal. Agora eu tenho uma saia super legal. Cintura alta. E olha que essa saia, acho que ela tem uns 15 anos, será? Bom, deve ter em torno disso. E já era cintura alta. Uma coisa que eu nem usava muito naquela época. Essa saia da Osclen já era. Então, agora eu tenho uma saia super gostosa. Pra usar com biquíni, usar na praia, aproveitar. E gastei 15 reais pra fazer essa mudança. E aí, gostou? Na mesma vibe, eu conquistei um shortinho. Esse shortinho era uma calça. Que, na verdade, era uma calça da minha mãe. Que ela não usava. Usava super pouco. E, às vezes, eu usava com cinto, porque ela era mais larguinha. Então, eu pedi pra elas fazerem uma entradinha aqui. Diminuir um pouco a cintura. Embaixo era uma perna muito larga. Que não é muito o meu estilo. E aí, eu transformei num short um pouco mais alfaiataria, né? Um shortinho mais social. Que tá usando super. Que é uma peça que eu acho linda. Pra usar com camisa. Pra usar com top. Até com biquíni. E o tecido dele é mais fininho. Então, gente, eu amei. É mais uma peça que tava super encostada. Que minha mãe tinha me dado. Eu não sabia muito o que fazer. E, ó, quando veio a ideia, ficou perfeita. O que vocês acharam? Gostaram? Ah, agora eu vou mostrar o look que eu tô mais ansiosa pra ver como ficou. Mas, eu vou te pedir pra quê? Pra se inscrever no canal. Tá gostando dessa série de moda? De moda com consciência? Então, inscreva-se e me ajuda a fazer esse canal crescer pra eu trazer mais conteúdo. Combinado? Então, já se inscreva agora. E agora, um look que eu também estava ansiosíssima pra ver como ia ficar. Que é esse vestido que eu trouxe do Egito. Eu comprei aquele azul pra minha mãe. E esse pink pra mim. Ele tem essa cara bem egípcia, né? Algo tão egípcio também. Paguei em torno de 50 reais. Só que ele era mão comprida. Ele era bem compridão. Porque eu peguei o GG. Porque, em regra, gente, esses vestidos, pelo menos lá no Egito, eu achei eles muito pequenos. Como eu queria conforto, não queria nada muito justo, eu peguei um GG. O que eu fiz? Eu pedi pra tirar a manga. Aqui, ela fez uma abertura lateral. Porque ele não tinha abertura lateral. Então, pra andar era bem difícil. Então, fez uma aberturinha de cada lado pra eu dar essa mobilidade. E eu também quero usá-lo com cinto. Eu acho que com cinto também fica super bonito. Quero ver, vou testar com cinto caramelo. Alguma coisa nesse sentido, marcando a cintura. E eu gosto muito desse bordado que ele tem. Vocês gostaram? Sem contar que essa cor é uma das minhas favoritas. Eu sou apaixonada por esses tons. E aí, eu quero saber, você usaria? Eu até fiquei meio preocupada pra ver se não ficava com muita cara de fantasia. Mas, ó, inclusive, já vou usar hoje pra jantar. Porque eu fiquei apaixonada. E aí, você gostou? Usaria? E agora, eu quero saber de você. Gostou das reformas? O que você achou? Me conta aqui o que você achou que realmente funcionou. O que você falou, não, isso daqui não valeu a pena. Eu quero saber. E agora, sobre os meus gastos. Eu gastei um total de 170 reais. Sendo o quê? Tanto o vestido azul, aquele que cortou. Eu fiquei só com a blusinha e minha mãe com a saia. Foi em outra costureira. E o vestido branco, o bege, né? Que foi separado também. Foi em outra costureira da minha mãe. E ela me deu de presente o conserto. Todas as outras peças ficaram em 170 reais. Teve barra, teve costa, teve arrumaquia ali. Muitos ajustes totalizaram 170 reais. Eu, de coração, acho que vale muito a pena. Eu valorizo muito o trabalho das costureiras. E recomendo muito que você faça o mesmo. Tô cheia de roupa pra usar. Coisa que tava parada no meu armário. Tô muito feliz. Gostou desse vídeo? E aí eu quero saber o que mais você quer ver no canal. Comenta aqui. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.